Música Que Rodrigo e Ana Lúcia, unidos pelo sacramento do matrimônio E animados por vosso Santo Espírito, possam viver e testemunhar no seu lar e no mundo O amor que vosso Filho nos revelou O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó O Deus que abençoa os nossos primeiros pais no paraíso Confirme e abençoe em Cristo esse compromisso que manifestaste perante a igreja Ninguém se pare, Deus uniu Bendigamos ao Senhor, graças a Deus Viva! Graças a vocês Nunca o ano de bom porte, o patrão faz seu floreio Atirou a primeira armada, tá começando o rodeio Tchau! 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 Tchau!